Antes de irmos adiante com a notícia, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. É rápido e fácil, e vai nos ajudar a manter o canal ativo e atualizado. Reforço do Cruzeiro, Arthur Gomes chega a BH para assinar contrato. Prestes a ser anunciado como reforço do Cruzeiro, o atacante Arthur Gomes, de 25 anos, desembarcou na manhã desta sexta-feira, 14, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Acompanhado do empresário Neymar da Silva Santos, pai do astro do Paris Saint-Germain, PSG, o jogador passará por exames nesta sexta, 14, na toca da Raposa II, na capital mineira, antes de assinar contrato com o Clube Celeste. Por telefone, Neymar disse a Itatiaia que já está em Belo Horizonte para selar a negociação com o Cruzeiro. A transação gira em cerca de 3 milhões de euros, 16,5 milhões de reais. Estamos a caminho da toca para fazer os exames e assinar o contrato, afirmou o representante à reportagem. Arthur Gomes Destro, atua preferencialmente pelos lados de campo. O técnico português Pepa tem Bruno Rodrigues, Wesley Ribeiro, Stênio, Paulo Vitor, Robert e Juan Christian disponíveis para a função no Cruzeiro. Caros torcedores, queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Comentem abaixo e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhuma atualização da nossa equipe. Agradecemos pela sua presença e até a próxima!